Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô, comigo Cíntia Bernardes e vamos para as nossas previsões semanais para o signo de Aquário, Sol, Lua ou Ascendente em Aquário. Vamos ver aí a mensagem dos Oráculos do Universo para a semana de vocês. Quem quiser acompanhar as previsões diárias para todos os signos, inscreva-se no Clube de Membros aí do Império do Tarô. Então o Clube de Membros é uma forma que o YouTube criou para os criadores de conteúdo para os nossos inscritos apoiarem o canal e receberem conteúdos exclusivos, tá? Então as previsões diárias serão postadas lá e também outros conteúdos especiais para vocês que apoiarem o meu canal, ok? Vamos lá, Aquário. Energia da semana para o signo de Aquário. É assim que virou aqui, né, Aquário? Olha só, inspiração, hein? É uma semana aí onde você vai ter ideias, né, insights, muitas inspirações, tá? Muita movimentação também, conversas, aprendizado, ok? Então fique ligado aí, né, nesses insights, ideias, porque pode ser a espiritualidade aí te ajudando, te impulsionando e te trazendo oportunidades, né? Sabe aquela ideia que muda a sua vida? É mais ou menos isso. Energia da semana para o signo de Aquário. Quais as energias para a semana dos meus aqualindos? Aquarianos, povo regido aí por Urano. Energia da semana, temos a carta do Urso, gente. O Urso, ele fala de muita garra, muita determinação, muita força de vontade também, mas cuidado porque pode ser uma semana onde você vai estar se sentindo, sabe, sem paciência, sobrecarregado, né, com a energia meio explosiva, meio bateu, levou, tá? Então segura a onda e toma cuidado. O seu desafio, temos a carta do envelope. Então olha aqui, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com enganos, mentiras, tá? Não faça promessas que você não pode cumprir e muito cuidado com o que você escreve, com aquilo que você joga para o universo ou fala para as pessoas, tá? Cuidado com a impulsividade. Resultado positivo, temos aqui os cortes sendo feitos, né, e as transformações. Então eu acredito que assim, muita negatividade e alguns cortes necessários que estão para te beneficiar vão acontecer essa semana, tá? E para mim, esse arcano, ele fala sempre aí do renascimento, da transformação, da mudança. E colheita também, eu vejo aqui colheitas financeiras chegando para vocês. Trabalho, finanças e amor. Trabalho, finanças e amor para o signo de aquário. Sal, lua ou ascendente. Trabalho, finanças e amor para aquário, sal, lua ou ascendente. Desaceleração. Então, olha só, é o momento aí para você desacelerar no trabalho. Se dedique, faça o que você pode. Não é uma semana que você vai, sabe, não adianta você correr, não adianta você ficar aquele furdunço. As coisas vão acontecer, mas de uma forma concreta. Então, tenha paciência e faça coisas concretas, tá? As pessoas estarão receptivas aí ao seu trabalho, abertas ao seu trabalho, aquilo que você oferecer. Então, é uma semana boa para você, de repente, ir atrás de um novo trabalho, entregar currículo, apresentar coisas novas aí, mudar alguma coisa no seu trabalho. E o arcano maior, o diabo, trazendo uma semana de força, tá? Então, eu vejo aqui muita força, muito poder também, aí para questões de trabalho. Desde que você contenha a impulsividade. Perdão. Finanças aquário, o mestre, então tenha sabedoria. Carta da lua, vidas passadas, situações do passado e a carta da consciência. Eu sinto muito aqui o seguinte, a espiritualidade pode trazer coisas do passado para você. Então, às vezes, algum dinheiro que estava bloqueado, alguma coisa que estava retida, né? Pode voltar aí para a sua vida. E você também tendo consciência da energia, da prosperidade, né? Isso pode também movimentar aí a sua energia da semana e te conectar com a abundância e a prosperidade do universo, tá? Então, preste muita atenção, realmente, aquilo que a espiritualidade quer te mostrar. Esteja, assim, bem sensível e bem atento, tá? Tenha bastante consciência mesmo do que é o dinheiro, do que é a energia do dinheiro na sua vida. Amor, temos aqui a carta do nove de espadas, a carta do sofrimento. Ai, meu Deus, algumas pessoas aí com brigas, contendas, discussões, ai, rivalidade, ciúme. Se sentindo assim, sabe? Ai, eu arrependi, por que que eu fiz isso? Então, cuidado com as suas atitudes, bem no comecinho da semana. Pessoal que tá sozinho aí buscando um amor, eu vejo que, assim, é uma semana que você deve mudar muito a sua frequência de amor. Tome aí um banho de limpeza, tome um banho de amor. Se você ainda não comprou o meu e-book, os banhos mágicos de Vênus, você tá perdendo tempo. Na descrição do vídeo tem aí o link. Então, são banhos com a energia de 2021 da deusa Vênus, pra todas as finalidades, tá? Você tá precisando, essa semana, transmutar energia aí no amor, viu, Aquário? Bastante mesmo, tá? Ai, vamos ver o que os anjos dizem aqui para vocês. Isso aqui são alertas, viu, gente? Já ensinando vocês como é que vocês fazem pra melhorar, tá bom? Não é pra resmungar, pra reclamar, não. Vocês estão aí, né, no momento de atrair o amor pra sua vida. Então, desperte o seu poder de atração. As decepções, né, esqueça as decepções, passe por cima das decepções, corte, elimine. Se você descobrir aí, de repente, alguma falsidade, se alguma máscara cair também, a vida segue, tá? Mantenha a sua mente aberta, ok? O que pode ter aí ou chegar pra você pode ser totalmente diferente das suas expectativas, tá? E mensagem da deusa, mensagem da deusa Vênus para o signo de Aquário. Querida deusa, qual a mensagem para meus Aquarianos? Eu vejo que é uma semana aí muito de limpeza, de transformações, de eliminação, de coisas tóxicas, nocivas, sabe? Vai pegar pra vocês aqui, muito no amor. Acredite mais em você. Se valorize mais, acredite mais em você. O universo sabe o que faz, confie. Deixe o universo agir e trabalhar na sua vida. Não se preocupe, seu sonho vai ser realizado. Tudo aquilo que estiver alinhado com a verdade, com a vontade divina pra você, você vai viver a realização, tá? Mensagem espiritual para Aquário. Qual a mensagem espiritual para Aquário? Renovação, olha que lindo. Tem renovação pra você. Renovação de vida, renovação no trabalho, renovação no amor, renovação espiritual, acredita, tá? É uma semana de renovação, ok, Aquário? Amo vocês, um beijo grande no coração e até a próxima. Tchau, tchau.